Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui Que a gente acabou de entrar aqui a primeira vez Não é possível que não tenha nada aqui pra gente interagir Não tem nada, tem bulufas O Max morreu O Max morreu no game Caralho, que filha da puta Morreu no game Um porra Max Cara, você tem que ter mais responsabilidade Imagina quantas crianças morreram Achando que você tinha morrido com esse susto Podia ter encerrado o vídeo aqui O jogo já é uma merda mesmo Fim de fingir que morreu E finalmente infartou E finalmente fim do canal O próximo vídeo era fim do canal Tem nada, tem bulufas Tem bulufas Ele ficou tomando o hit do susto Ele ficou tomando o hit do susto Olha só Ele foi caindo pra trás Caralho Ele morreu no jogo Ou ele foi olhar o olho mágico Ah, foi olhar o olho mágico Caralho, cadê o palestino mané? Faz um YouTube shorts aí pra mim mané O Max finalmente infartou No game Caralho, dá pra botar um loop Dá pra botar aquela música No Max se infartando mané E o YouTube infarta durante o game play Dá pra fazer uma porra Virou fã do Max Pô, como não ser fã? Caralho, filho Top 10 sustos verídicos do YouTube Caralho, mano Olha, ele se tomou água, né, Max Depois desse susto de 10 hits aí, cara Imagina o BR tomando um susto desse Nossa, mano Que susto é esse, mano Imagina o BR O MU, o MU tomando um susto Não, mano Que susto é esse, mano Caralho, mano Vamos, Max Você recompôs já Você recompôs Vamos lá, Max Fala com o ET, Max Olha o game Olha o game que o Max tomou um susto Que isso? Nunca me assusta Pra quem quiser Pô, esses caras são muito chatos, cara Fica resumindo a porra do vídeo dos outros Mano, se tivesse grávido Certeza que a criança ia parar lá em cima da cama É maluco velhão, mano Caralho, ali na vitória Esse foi o pior susto que eu já tomei na vida Tava tomando um cereal Eu quase tive meu aneurisma Tá vendo? Eu falei que o Max mata as crianças Ô Max, presta atenção no que tu tá fazendo, cara Tu mata a criança, mano Caralho, filho Ele foi o melhor susto que eu já tomei na vida